Oi gente, mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Energia da mesa hoje, energia da manhã sã, tá? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da manhã sã na sua vida. O nosso tema de hoje é sete cartas sobre ele ou ela em relação a você. Você vai colocar sete cartas, eu vou colocar sete cartas, você vai pensar na pessoa e eu vou revelar tudo sobre ele ou ela em relação a você nessas sete cartas, tá bom? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo, 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h17h, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já fez e muita gente já teve esse objetivo alcançado, tá? Bom, quero lembrar vocês também do meu site, ciganoigor.com.br. Tá na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias. Opção número 1 é o cristal vermelho. Opção número 2 é o cristal verde. Opção número 3 é o cristal da cor amarela. Faça a sua escolha. Mentaliza a opção que você mais sentir sintonia, que mais te agradar, tá bom? Lembrando a vocês, esse é um canal de cigano, é um canal positivo ou pra pessoas positivas. Vamos lá pra você que escolheu o cristal da cor vermelha. Compartilha esse vídeo, se inscreva e deixe seu like, que é muito importante, tá? Bom, nessas sete cartas eu vou revelar pra você como ele ou ela está em relação a você, tá? Vamos ver. Vamos descobrir sobre essa pessoa aqui que você pensou. O cristal vermelho. Primeiro eu vou ler pra você que tá afastada ou afastada. Já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, ou já morou junto, ou já foi noivo ou noivo. Começamos com dois de paus, tá? Essa pessoa em relação a você hoje está da seguinte maneira. É uma pessoa que tem ferida no coração, é uma pessoa que tem um arrependimento grande, sabe que tem que superar algum tipo de desafio pra sair desse momento de nostalgia que ele ou ela está passando. Essa pessoa está sofrendo, não está bem, essa pessoa está com indecisões, sem saber o que fazer no momento, porque esse ser humano aqui gostaria de criar algum tipo de possibilidade, tá? Para poder ter algum tipo de contato com você. Embora não saiba qual seria a sua reação caso ele fizesse isso ou ela fizesse isso. É uma pessoa que tem plena consciência que errou com você e por isso gostaria de corrigir. Porém não sabe, tá? Como seria a sua reação caso essa pessoa aparecesse na sua frente. A vontade dessa pessoa hoje, o desejo dessa pessoa hoje em relação a você, seria de uma possível reconciliação, tá? Por que desejo? Porque essa pessoa não tem coragem ainda, porque não sabe qual seria a sua reação caso esse ser humano viesse até você. Mas é uma pessoa que vai procurar curar algo que aconteceu entre vocês com o interesse de ter uma reaproximação, tá? Essa pessoa entende que o tempo pode ajudar a curar essa ferida, essa mágoa, que você possa estar dele ou dela. Essa pessoa não foi até você ainda, não é por falta de amor, não é por falta de vontade, não é por falta de desejo. Simplesmente é porque está esperando o tempo passar para poder ver o melhor momento, esperando a poeira baixar. Essa pessoa vai vir até você iniciando uma amizade, para que dessa amizade possa ir para uma nova etapa, tá? Cada caso é um caso, logicamente. Esse ser humano tem amor por você, tá? O ser de espadas fala que essa pessoa aqui hoje acredita muito na movimentação que ele vai fazer ou ela vai fazer, só que no momento adequado. Essa movimentação, essa pessoa vem até você querendo reparar uma situação, querendo, como eu falei, corrigir algum tipo de dificuldade, de problema que vocês tiveram. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tinha diversos defeitos, mandona, mandom, uma pessoa que tinha que ser tudo do jeito dele ou dela, uma pessoa meio temora. Hoje essa pessoa modificou isso, hoje essa pessoa está mais atencioso ou atenciosa, está mais amorosa ou amoroso, essa pessoa realmente mudou. Por quê? O sofrimento fez com que essa pessoa realmente mudasse a forma de levar a vida. E por isso essa pessoa gostaria de demonstrar para você que você estava certa ou certo quando pedia para essa pessoa ser diferente. E essa pessoa hoje está levando a vida de forma errada, está tudo dando errado para esse ser humano, e essa pessoa por isso corrigiu, tá? E vem no processo de correção da vida dele ou da vida dela. Seis de Ouros fala que essa pessoa aqui hoje ainda tem muita atração física por você, além do amor, gosta do seu poder de sedução, pode não demonstrar sentimentos, porém, você vai ter a certeza que essa pessoa ainda tem sentimentos por você nos próximos dias. Por quê? Alguma coisa esse ser humano vai fazer em relação a você. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. Esse ser humano aqui, que você estava conhecendo, quando pensa em você, pensa com paixão, tá? Pensa com desejo. É um ser humano que pensa em ter uma oportunidade amorosa com você. Você não sabe como começar isso, como iniciar, tá? Não sabe como demonstrar isso. Por isso, ou distanciamento. Mas eu vejo essa pessoa se aproximando e arriscando, tá? Falando pra você o que realmente quer com você. Falando pra você que deseja ter você. E haverá uma movimentação favorável para esse ser humano se aproximar até você nos próximos dias. Você vai notar que essa pessoa realmente está te desejando. E isso vai mexer demais com a sua cabeça, porque é alguma coisa que você já espera há um tempo, tá? Essa pessoa aqui vai demonstrar sentimentos, vai demonstrar carinho, vai demonstrar que quer essa aproximação com você. Essa pessoa não estava bem, agora já se encontra melhor, por isso está sentindo preparado ou preparado para investir em você. Essa pessoa adora o seu poder de sedução, essa pessoa te deseja bastante, essa pessoa vê em você uma vontade muito grande de estar com você, de ter um relacionamento, é uma pessoa que tem muita curiosidade pra saber como seria, tá? Estar com você, fazendo alguma coisa com você que não precisa falar. Essa pessoa tem esse desejo aí e é grande demais, tá bom? Coloque três vezes. O número sete é a palavra ativar, ativa a energia da manhã sã na sua vida. Pra você que está casado ou casada, mora com essa pessoa, é noiva ou noiva. Como essa pessoa está com você hoje, em relação a você? Com muita paixão, com muito desejo, é uma pessoa que pensa em se envolver de uma forma mais única com você, essa pessoa aprende a te surpreender, pretende, tá? Eu vejo aí esse ser humano aproveitando uma oportunidade amorosa pra te fazer algum convite nos próximos dias, ou vocês vão viajar, vocês vão fazer um passeio diferente, alguma coisa diferente essa pessoa vai fazer pra te surpreender. Eu vejo o matrimônio de vocês com possibilidade da chegada de um filho ou de uma adoção, de uma criança. Eu vejo essa pessoa te valorizando mais, demonstrando mais amor, mais sentimentos, controlando um pouco o lado de autoritário que essa pessoa tem, e isso te agradando bastante. Eu vejo um equilíbrio chegando para o relacionamento de vocês. Eu vejo aqui essa pessoa ouvindo mais as suas opiniões, e vocês entrando numa sintonia muito boa, tá? Essa pessoa não demonstra muito sentimento, né? É uma pessoa meio seca, meio fria. Porém, essa pessoa agora vai corrigir isso também, tá? Essa pessoa não quer um relacionamento desigual e vai te surpreender de uma forma benéfica, vai te trazer aí felicidade, vai te trazer aí alegrias, tá? Eu vejo uma grande reviravolta na situação de vocês, aonde essa pessoa vai entrar numa harmonia maior com você nos próximos dias. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida. Qual o conselho para esse relacionamento? Vamos ver agora. Compartilhe esse vídeo, não esqueça, hein? Conselho que a manhã sã traz pra você movimentos, ciclos. O novo ciclo se inicia hoje na sua vida em relação a essa pessoinha. Já que vocês gostam, eu vou revelar as iniciais do nome do sobrenome e do apelido dessa pessoa em seis oráculos, tá bom? Primeira letra, letra V. Lembrando que se a letra não combinar, você já sabe, né? Não precisa ficar triste, porque não quer dizer que a tiragem não seja pra você. Letra V, a letra P, a letra D, a letra J, a letra M, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, e temos a letra H também, do nome e sobrenome ou do apelido desse ser humano. Quem gostou? Coloca pra mim nos comentários aí a sua cidade, o seu estado, o seu nome, o que você deseja que o universo traga pra você. fala pra mim que eu estou curioso, tá bom? Essa foi a opção do cristal vermelho. Pra você, do cristal verde, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da manhã sã na sua vida. Quero lembrar vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? Bom, pessoal, participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico, 21 98 655 6776. A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor, meu site, ciganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias. Tá na descrição do vídeo, ok? Bom, pra você que escolheu o cristal verde, vou revelar em sete cartas tudo sobre ele ou ela em relação a você hoje, tá bom? pra você que já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noivo ou noivo, já teve compromisso sério. Essa pessoa em relação a você hoje está da seguinte forma, está sentindo perdido ou perdida, e está carregando o remorso. O 5 de ouro usa uma carta que fala de remorso, fala que essa separação realmente está deixando essa pessoa mal, tá? Essa pessoa sente a sua falta, ainda sente desejo de você e lembra de você muito, tá? Essa pessoa em nenhum momento te esqueceu ainda, tá? E vejo essa pessoa desejando você sexualmente, essa pessoa até faz algumas coisas à noite pensando em você, deu pra entender, né? E essa pessoa aos poucos está vendo que sente a sua falta e aos poucos e está tendo certeza que ama você. Independente da forma que ele ou ela esteja hoje, tá? Essa pessoa tem um grande amor por você, essa pessoa é o amor da sua vida e essa pessoa tem você como amor da vida dele ou dela. E logicamente, essa pessoa está tendo momentos de clareza, tá? E de certezas e haverá uma procura sim. Essa pessoa quer resgatar a família que tinha com você ou quer resgatar o plano de ter a família com você. Esse afastamento, esse término que houve entre vocês incomoda muito esse ser humano. Por isso, essa pessoa vai se movimentar acreditando ainda na oportunidade, na chance de poder recuperar o tempo perdido que vocês se manteram afastados, tá? fato é que essa pessoa hoje te vê de uma forma diferente, totalmente diferente, tá, gente? O 3 de Paus fala que esse ser humano aqui gostaria de ter uma renovação com você e vai te comunicar isso, tá? Pra muitos, essa pessoa está em outro estado, está em outro país ou em outra cidade, mora longe de você, mas haverá essa renovação, haverá aí uma conversa entre vocês, tá? Claro, pra quem quer conversar, se não explicar assim, gente, tem gente que reclama, não acredita? Se você tem esse desejo, amanhã você está falando que essa pessoa vai se comunicar com você, vai sentar com você pra conversar com você, demonstrando aí uma vontade de resolver o mal entendido de vocês, a dificuldade, o que levou vocês a se afastarem, a se separar. Se a pessoa quer resolver isso e vai se movimentar pra isso. Planeja já fazer isso, tá? Pra maioria das energias essa pessoa já planeja fazer isso. Eu vejo aqui o quatro de espadas falando pra gente que essa pessoa hoje tirou um tempo pra ele ou pra ela, vem refletindo muito a situação de vocês, por isso haverá essa movimentação pra resolver essa briga, pra resolver o mal entendido, pra resolver essa questão que fez risco que vocês se afastassem. Essa pessoa não tenha dúvida, gosta de você e vai te provar isso, tá? No curto prazo de tempo, ainda. Coloque três vezes, o número sete é a palavra ativar. Ative a energia da mãe e a sã na sua vida. Pra você do cristal da cor verde que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. Cinco de ouros fala que essa pessoa vê em você uma grande oportunidade. Essa pessoa estava triste, estava se sentindo sozinha e sozinho ou está se sentindo assim ainda, tá? Por isso esse isolamento. Porém, agora, essa pessoa vai até você querendo iniciar ou reiniciar a conversa que vocês estavam tendo, demonstrando desejo, demonstrando vontade, demonstrando, tá? Que quer iniciar algo com você. Essa pessoa vai demonstrar uma energia de iniciativa, uma energia que vai te conquistar, tá? Essa energia é uma energia pura, clara e honesta. É uma pessoa que vai se movimentar com equilíbrio, demonstrando que compreende você, demonstrando que te respeita e demonstrando que pode te fazer feliz. É uma pessoa, o 10 de ouro fala que é uma pessoa familiar, não é uma pessoa que quer bagunça, é uma pessoa que quer apenas uma chance de um novo amor, uma pessoa que quer a chance de um casamento, de um noivado, que é uma chance de demonstrar pra você que pode te fazer feliz, que pode ser aquilo que você procurava em outras pessoas. Essa pessoa terminou com alguém ou esperou você terminar com alguém e vai agora se aproximar, demonstrando desejo, vontade, demonstrando o que ele ou ela quer de verdade. Então, essa pessoa hoje vai deixar florescer o que deseja com você, de uma forma bem clara, aonde você vai perceber. Essa pessoa já planeja, assim, de alguma forma, agir e vai fazer isso nos próximos dias, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa hoje acredita que é o momento certo. Estava esperando o momento certo pra agir e agora vai agir acreditando que chegou esse momento. Coloque três vezes o número sete, se você acredita no que foi falado, ative a energia da manhã pensando na sua vida. Pra você, meu amigo ou minha amiga que é casado, casada, namora sério, é noivo ou noivo dessa pessoa, tá? Ou mora junto. O 5 de Ouros fala que essa pessoa tá triste porque sabe que pode te dar mais, que pode mudar de postura, que pode te trazer mais felicidade ou ser mais honesto ou honesta com você. E isso fará. O As de Paus fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai demonstrar mais o desejo sexual, vai demonstrar mais amizade, vai demonstrar uma visão mais clara e vai criar oportunidades de vocês se envolverem ainda mais, vai respeitar as suas ideias. Eu vejo um equilíbrio onde essa pessoa vai tomar iniciativa demonstrando que sim, te escuta sim, vai demonstrar que também sabe que você tem importância na vida dele ou na vida dela. Então eu vejo esse relacionamento conseguindo sim ficar mais firme, tá gente? Ou seja, um relacionamento mais amigável, mais verdadeiro, mais compreensivo. Eu vejo aqui, através da mãe anção, um vento de mudança, trazendo prosperidade, segurança nesse matrimônio. Forte, não é forte? Coloque três vezes, número sete, a palavra ativar. Ative a energia da mãe anção na sua vida. Qual é o conselho da espiritualidade da mãe anção pra essa situação aqui do cristal verde? salve-me a mãe anção. Epa, arrei, meu amor. A mãe anção manda dizer pra vocês aqui do cristal verde o seguinte, simplesmente a palavra vitória. Olha isso. Vem vitória na sua vida, vem fortalecimento, vem equilíbrio na área da sua vida. Se você crer, coloque três vezes, número sete, e a palavra ativar. Ative a energia da mãe anção agora na sua vida. Vamos lá pra você que meus amigos, minhas amigas do cristal amarelo. Eu sou o Cigano Igor, meu site é ociganoigor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias, tá? Bom, participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776, resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda a sábado, tá bom? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo. Pra você que escolheu o cristal amarelo, coloque três vezes o número sete, ative a energia da mãe ançã na sua vida agora. Que a mãe ançã traga ventos de felicidade, de mudanças na sua vida. Vamos lá, vamos lá? Quem tá gostando, fala pra mim. O seu estado, o seu país, o seu nome, aqui é a nossa casa. Então vamos começar. Pessoal, você que escolheu o cristal da cor amarela, primeiro eu vou ler pra você que já foi casada ou casado ou já morou junto, tá? Ou já foi noiva ou noiva dessa pessoa. Sérgio de Paus fala que essa pessoa aqui, tá? Ele ou ela está em relação a você hoje da seguinte maneira, tá? O Sérgio de Paus fala que essa pessoa é uma pessoa que discutiu com você, vocês brigaram, vocês realmente tiveram uma separação. Só que essa pessoa está com um propósito muito firme de se comunicar com você, pra entrar firme numa disputa. Que disputa é essa? Se você está com alguém, essa pessoa vai disputar você. Esse ser humano simplesmente vai se dedicar a voltar pra sua vida, você querendo ou não. E essa pessoa vai superar qualquer obstáculo para poder voltar pros seus caminhos. Eliminando as suas dúvidas, tirando as tristezas e as mágoas antigas e conseguindo a reconciliação. Essa pessoa vai correr atrás disso. E acredita que vai ter bons resultados, tá? Já está demorando muito pra essa situação se resolver e essa pessoa agora acredita que é o momento certo pra poder agir. O As de Ouros fala de uma nova oportunidade que essa pessoa vem, vem querendo com você, é o desejo dele ou dela, quer algo certo, sólido com você, vai manifestar esse interesse de ter um relacionamento sério com você, acreditando que o momento é positivo pra colocar os planos dele ou dela em prática. Essa pessoa vai se mexer trazendo momentos de riqueza afetiva, momento de estabilidade e de segurança pra você. O 3 de espadas fala que essa pessoa aqui vem querendo clareza, vem querendo ser honesto e querendo ter honestidade com você, vai confessar erros que cometeu com você e vai buscar esse relacionamento de uma forma benéfica. Vai agir com transparência, planeja agir, vai agir, tá com mais compreensão das coisas, acredita na vitória que pode ter em relação a você, em relação a esse amor. O 5 de copas fala que essa pessoa sabe que te desapontou, se arrepende dessa separação, desse afastamento, dessa briga, sabe que decepcionou, vai te pedir perdão buscando um relacionamento sério com você novamente, vai se declarar pra você buscando o equilíbrio, buscando essa felicidade. O rei de ouro simplesmente fala de uma estabilidade máxima, de um momento positivo para vocês terem uma harmonia. Essa pessoa entende que a felicidade de vocês ainda pode acontecer. Vem bons momentos, essa pessoa tem total crença que vai sim recuperar o amor que vocês tinham. Essa pessoa acredita que você é o ser humano único, o único ser humano que trouxe pra ele o grande amor, a grande compreensão, a grande valorização que ele ou ela desejava ter na vida. Até hoje, essa pessoa lembra de você porque só você conseguiu completar essa pessoa da maneira que ele ou ela sempre quis. se você acredita na manhã sã, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar nos comentários. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério, essa pessoa está em relação a você hoje assim, desejando você, querendo entrar firme na disputa pra conquistar você. Essa pessoa realmente demonstrando um autoconhecimento, uma autoestrutura pra poder investir em você. Estrutura de verdade, de clareza, de honestidade. Essa pessoa aqui querendo uma nova oportunidade ou uma oportunidade de demonstrar o desejo que ele ou ela tem, manifestando uma vontade de estar com você. Através de um convite, através de uma mensagem, através de uma conversa ou através de uma amizade. Essa pessoa vai falar pra alguém o interesse que tem em você para que essa pessoa comente com você. Caso isso não tenha resultado, essa pessoa mesmo vai chegar até você e vai se declarar. Fato é que esse ser humano acredita na movimentação, acredita que o momento é esse pra poder ter o resultado que ele ou ela deseja, que é conquistar você, meu ser amado. Essa pessoa quer você. O rei de ouros fala pra gente o que? Estabilidade, mensagem positiva, bons momentos. Se você está solteira vendo esse vídeo, é porque você vai ser o grande amor dessa pessoa. Você não vai estar solteiro mais ou nem solteira mais nos próximos dias. Vem aí uma estabilidade afetiva na sua vida amorosa. Vai acontecer, ok? Coloque aí, vai acontecer nos comentários, que eu sei que você é do cristal amarelo. bom, coloque três vezes também o número sete e a palavra ativar. Ativa a energia da mãe ansana na sua vida. Pra você que está casado ou casada ou mora junto com essa pessoa ou é noivo ou é noiva ou namora sério. Essa pessoa aqui em relação a você hoje está da seguinte maneira, querendo te trazer surpresas, querendo tomar uma posição em uma situação que você está pedindo muito. essa pessoa vai te surpreender, tá? Vem coisas boas por aí. Vem estabilidade, vem um desejo realizado. Algo que você vem pedindo ou querendo que essa pessoa faça, essa pessoa vai fazer nos próximos dias, tá? Vai te surpreender. Eu vou falar o que veio na mente, o que eles me disseram aqui. Pode ser um casamento, pra quem quer casamento, pode ser a compra de uma casa ou a venda de uma casa. É alguma coisa que vai te trazer uma estrutura emocional grande, Então, acredita aí que você vai ser surpreendido ou surpreendida, tá? Vem aí alguma estrutura na situação de vocês. E não demora, pode acreditar aí. Bom, eu vejo aqui demonstração de amor, demonstração de carinho, demonstração de afeto nos próximos dias. Esse ser humano hoje em relação a você vai querer realmente trazer uma melhora pro relacionamento de vocês nos próximos dias. Com equilíbrio e estabilidade verdadeira, tá? Coloque três vezes. O número sete é a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida. Eita, maravilha, hein? Qual é o conselho da manhã sã pra você do cristal amarelo? Fogo sagrado. A manhã sã traz paixão, gente. Espontaneidade. Eita, palavra difícil de falar, hein? O que isso quer dizer? Sua vida vai andar muito na área amorosa. Sua vida vai andar muito do lado financeiro. Sabe por quê? Vem melhoras. Vou falar pra você as seis letras do nome e sobrenome e do apelido desse ser humano. Lembrando, se a letra não for a mesma da pessoa, não tem problema nenhum. É só um meio de deixar a tiragem ainda melhor pra vocês. Letra T, a letra B, a letra L. A letra E, do nome e sobrenome e do apelido dessa pessoa. A letra O, do nome e sobrenome e do apelido. Lembrando, compartilha esse vídeo pra você ajudar o crescimento do canal. E a última letrinha, a letra G. Que amanhã traga pra você felicidade, prosperidade, amor, gente, e saúde. Eu sou o Cigano Igor, tenho certeza que você gostou desse vídeo, tenho certeza que você é um ser de luz e vai compartilhar. Um beijo. tchau. Tchau.